Gente, a XRP está desenhando mais um corpo real, o comprador, que está tentando superar a mediana do canal de Kelton. Fizemos a máxima nessa madrugada em 0.5023, recuou para um patamar ligeiramente abaixo da mediana, que nesse momento está meio que se confundindo com a base da nuvem lá na projeção, que está um pouquinho abaixo da mediana. Essa resistência imposta tanto pela base da nuvem na projeção quanto pela mediana é normal. Isso aqui fatalmente vai acabar arredondando num retorno da XRP à média móvel de 200 períodos, que segue lá na projeção ostentando 0.56, 0.55. A próxima parada e a próxima resistência relevante da XRP é algo em torno de 0.55, 0.56. Lembrando que o padrão da XRP é longa lateralização triangularizada sucedida de explosão espasmódica. Longa lateralização triangularizada sucedida de explosão. A XRP pode facilmente formar um pullback aqui na MM200, recuar e depois explodir para a extensão dessa série de topos linkados aqui formando essa LTB. Pode facilmente buscar 0.66, talvez 0.67. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Kusama, Avax, XTZ e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.